É isso que você tá olhando no celular? Mas se você não comer, olha quanto chocolate gostoso. Eu não vou deixar ficar com o celular, me dê. Eu não vou comer chocolate, eu vou ir com a vovó. Mas tem um pedaço tanto gostoso. Eu não quero não. Não quero não!